Fala, jovem! Beleza, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fioz013. E hoje, rapaziada, ia fazer essa abertura lá na casa do Elias, porém, mano, vocês já perceberam que essa abertura aí tende a causar um susto nas pessoas. Fala aí, Elias, fala aí, cheguei. Fala bom dia, galera. Deu um ferro na rua, bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Se você não sabe, hoje é domingo, mano, hoje é dia do festival lá no Areal, mano. Inclusive, eu venho fazer esse vídeo pra vocês pra mostrar onde é, velho, devido ao fato de que as pessoas estão me chamando lá no direct perguntando. E, cara, pra endereço eu sou péssimo, mano. Então, nada melhor do que mostrar como faz pra chegar lá, demorou? Então acompanha o vídeo aí, velho. Eu vou falar pro Elias falar mais um pouco sobre o evento pra vocês e bora que bora. Fala aí, Elias. Não me engano, né, galera, dia de trabalhar, né? Tá um frio, um frio, 10 graus e a gente tá indo trabalhar. É um evento que nós fazemos aí, parceria com a equipe Morro Combate e Amigos Pipas. É quatro vezes por ano, tá tendo esse evento agora. É lá no Jardim Lebron, um evento consciente de Pipa. Então a gente tem um espaço bacana lá, onde resgata várias brincadeiras. Resgata, inclusive, aí, umas brincadeiras que soltamos com o Fiote aí. Corrida de saco, bolinha de gude, mano. Top, top. Serou o passado, galera, no Pipa aí, que a galera gosta pra caramba. E agora a gente vai tá mostrando pra vocês, o Fiote vai tá mostrando aí pra vocês o caminho. Porque esse evento tá crescendo muito, muito. E a galera tá gostando bastante. Então pra você que quer vir participar do nosso evento, conhecer o youtuber Fiote013, conhecer o youtuber Eliashow, conhecer o Duzega, conhecer o Quinho Pipas, é a oportunidade de você conhecer a gente, tirar uma resenha, soltar um Pipa junto com a gente. Então boga, né? É, rapaziada. Esse vídeo no qual ele falou, cara, você é doido cachorro. Mas nós se divertimos pra caramba, mas o Fiote chegou em casa como? Ah, mas faz tempo que eu não brincava com aquele... Ah, não, é claro, faria tudo de novo. Inclusive o pessoal convidou nós, mano, pra participar, mano. Eu não vou lembrar o nome do cara que foi que falou, acho que é o Wagner, um negócio assim. Chamou novamente a gente pra participar, mas o evento era do Menina Arana, né? Do Menina Arana, né? Era do Menina Arana, rapaziada. Aí quando ele fazer de novo, com certeza a gente vai tá lá. Então, rapaziada, semana de longa. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, coloca na opção todos, por dessa forma você vai ser avisado assim que tiver vídeo novo no canal. Lembrando que tem vídeo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e zoeira. Até sexta, até o meio dia e meio, tem vídeo novo no canal. E às 19h tem todo dia aí um shortzinho pra você. E na quarta-feira tem o podcast Fala Jovem, apresentado por mim e por o Elias Show, mano. Sério? Imperdível. Sério, louco, mano? Esse podcast aí tá dando o que falar, hein? É imperdível, rapaziada. E tá aí, galera. Mas vai do quê? Mas vai ficar bravo, hein, Elias? O Elias falou que quer ir no Tóquio. Tá bom, eu vou no Tóquio, você vai no City G, não é verdade? Ah, eu trocaria fácil há um tempo, galera. Vai soltar a pipa, vai ver. Pela emoção, cara. É a emoção do Bradão, é aquele lanche dobro. É, é o Zunho, Double Shadow. Então bora? Bora? Só bora então, bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Você é louco, cachorroira. Pra vocês aí tudo é rápido, mano. Mas aqui mesmo já esqueci de colocar a bateria na câmera. É, doido. E o coiso começa a gravar e não grava. Ainda bem que eu tô com o Elias aqui, pai. Aí facilita, né, mano? Tchau. Só bora. Elias no show. Ixi, esqueci de fechar a capa. Nossa, velho. Principiante. A única capa que dá pra enroscar aqui já era. Tudo nosso, nada nosso, saca? Cê é louco, pai. O bago é da hora, né, fi? A contenção aí é da hora, hein? Vamo' bora. Vamo' bora. Vamo' bora. Só bora, bora, que bora, que te bora, que te bora, que te bora, ti. Bora, ti. Bora, ti. Bora, ti. Só chegando. Vamo' chegando. Como causar não chegando num evento? É assim que chega. Ontem eu tava na live, mano, com o Miliano, o AJ Junior, o canal do Deni. Os caras endoidou. Vamo' bora, a gente vai de Cavazá. Que foi, mano, pra fazer muito barulho lá. Só uma moto faz barulho sozinha. Só esquentar os pneus, né, rapaziada? Não vamos se emocionar. Se emocionar porque, senão, cê já viu, né? O carro ali é... Quatro pneus. Eita, que sustão. Aí sim, montadinha. Vai vendo. E o pai deixou a capa aberta aqui, velho. Tá entrando um gelo, mano. Cê não tá ligado. Só bora. Ó, aquela zorrada. Será que pega, Pop? Pega nada. Vou zoar o Elias. Vou zoar o Elias. Vou zoar o Elias. Cê é doido, velho. Que da hora, hein, papo? Cê é louco, mano. Foi da hora demais. Ó. Aqui ela voa, rapaz. Tem que levar cuidado, hein. Nossa, velho. Caiu a pressão, pai. Ah, mano. Aí eu não vou não, mano. Cê é louco, pô. Vai voar, ó. Cê é doido. Que é uma gravidade de zero, velho. Que bagunça da hora. Cê é louco, rapaziada. Caprela, mano. Minha pressão dá uma... Dá uma baixada agora, bichão. Ainda bem aqui. Eu tenho que controlar a mente aqui. Senão você dá a caída, hein, velho. Caprela. Bom dia. Bom dia. Cê é louco, velho. Isso aqui é gostoso demais, mano. Isso é gostoso demais, velho. Na boa. Pode falar o que foi, mano. Tem preço, velho. Ó. E o que eu falei? Suzana... Suzana é o tempo seco, velho. Ai, que frio, papai. Só tá geladinho, né, velho? Tá de boa. Tá de boa. Esperar o Elias. Copa e cê de manobra, rapaz. Tá da hora, mano, o bagulho. Maluco, colocou o ferro no bagulho. Ficou chave, hein. Ó, colocaram a outra lombada aqui. Ficou da hora, mano. Fechar, ó. Vai evitar acidente. Senta, doido, lagartus. Esquece tudo, papai. É parar com isso aí, né, mano? Que eu gravei um vídeo aí. Pegou direitos autorais. E agora eu vou ter que refazê-lo. Refazê-lo, não, né? Vou ter que dar um jeito, né? O bagulho de direitos autorais é muito errado, rapaziada. Então, né, parar de cantar, né? Porque senão o pessoal pensa que é o cantor que tá cantando e dá ruim pra mim. Aí deu ruim pra mim. E pra melhorar, tô passando um voltão de arrastar. O chifre no asfalto. Tô tentando... Eita, putz... Eita, putz... Eita, putz... Cê tá doido! Olha, olha, mano. Eu vou deixar ela fazendo uns pipocos, mano, tá ligado? Vai, tá, tá, tá! Uuuhu! Cê é louco, papai! Cê tá doido! Aí, pegar o menor agora, mano, ali. E é isso, mano. Mano, rapidão, já estaria de moto. Ainda bem que o Elias vem, porque senão já estaria lá. Aí o menor ali, tá até assustado. Tá assustado, menor? Não, não reconheceu, não, careca? É, bixão! Ah, cê é louco! Essa moto aqui é muito louca, pai. Vixi, os homens! Eu vou até reduzir! Cê tá doido! É, olha, espelhar o Elias ali. Senão os caras vão pensar que eu tô causando, mano. Putz, isso aí, pôdeu. Eu vou me dar uma acelerada. Olha só, vem agora! Mano, eu tô com os icons cheios de lágrimas. Cê tá ligado, velho. Ai, que frio! Esperar o Elias. Poxa, eu pensei que era a Pop Zen, não é não. Deve ter ficado no rolê a Pop. Cadê o Elias? É que o carro dele é baixo, mano. Pra passar ali é meio moeda. Tô tentando te esquecer, mas você não me esquece. O que chegou de chuchu na dolar. Tô tentando apagar o chuchu com gasolina. Tô tentando esse bão. Tô tentando te esquecer, mas você não me esquece. Tô tentando te esquecer, mas você não me esquece. Tô tentando te esquecer, mas você não me esquece. Maldito sentimento que a casa apaga. Oh, oh, oooah Oh, oh Oh, oh Oh, oh agora todo mundo meio que silencioso né mano mas a bicha tá errando até umas horas aqui velho mas vai que vai a carreta guri já fechou todo o rolê que dá hora para parar passar mas eu não vou poder passar e agora já era não é mais como ela tem que esperar e ela vai cortar aqui mas você cortar aqui você já sabe né e a gente gelo vai e os caras se para entrou ali mano e aí os caras tá na minha bota eu tô vendo ai que frio velho E aí é que aqui não tá tão frio não mano é que a minha lua tá amanhada uma conta eu tomei uma chuva rapaziada não tá nem ligado ainda bem que eu comprei essa capa né comprei não né assistir o vídeo lá você vai entender é agora vai ter que esperar até lá na frente para poder entrar aqui na coloca no modo de comédio aqui ó aí já era modo de comédio aí 15.6 quilômetros por litro é isso mesmo vem lá ela fica calculando ali eu tenho que tirar aprender a mexer nesse tripear aqui e fazer que tem um botão que você mexe aqui da mão você mexer não qualquer hora eu aprendo e gravo vídeo para vocês é tranquilo aqui rapaziada pegou a tibirissá vamos ver se eu pego uma outra entrada lá não sei que eu quero ele vai fazer E aí ó ó ó ó ó cadê o Elias chamando o seu pólo lá ele tinha cortado aqui já ó eu mandei o pessoal Pira velho tem um que não olha mano bagulho é É chamativo demais, mano Tiozinho falou, não vai cortar não Que eu tô aqui Ele ia ficar doido, mano Ó, o bagulho é ele, hein Cê, cadô? Ih, caraca, agora que eu lembrei, mano Eu não abasteci não, mano Eita, agora que eu vejo Eu tô no pauzinho de gasolina desse jeito aí Vai dar não, hein Cê, louco Rapaziada Ai, caralho, santadeiro Ai, foi me divertindo tanto, mano Ah, mano, sei louco, ficou engraçado, hein, mano Pior que eu coloquei pouca gasolina, me arroei agora Eu vacilei, eu valei ainda, mano Tenho que pôr mais de 50, no mínimo Pra dar uma rolezinha da hora Fica na Miguela Que eu não gosto de deixar ela parada com gasolina, mano Com muita gasolina Tá moscando, caiu evaporando, é uma bobeira Só se vi pouco, pai Cê é louco, mano Eu venho de bike pra cá nas antigueiras, hein, pai É, louco, já tinha aquele pique, hein, mano Caraca, mano Ainda bem que os caras tiraram o radar, hein, vi Aí, mano, não tem como não olhar, mano Não tem quem não olha, velho O bagulho é doido, caraca O bagulho é da hora, velho Isso que é Freud, cê viu aí? Olha O pessoal é doido, velho É o sonho, né, mano É o sonho, não tem como O bagulho é chave, né, pai Fazer entrada por ali, galera Dá pra você entrar por aqui também, mano Eu vou entrar por lá Porque aí não tem erro, tá ligado? Dá pra você entrar por aqui Mas aqui cê vai entrar dentro da vila É o legal mesmo Cê já vem por aqui Que cê já entra direitinho ali Já vira direitinho ali E já era, pô Pelo menos que eu entendi, né, mano Como eu venho com ele e saia, tá vendo? Depois disso que os cachorros Que é irracional O cachorro atravessa na faixa Vai vendo Ficar vacilando aqui Posto rodoviário Expliquei certo, mano Falei duas entradas antes Do posto rodoviário Bom, vocês me corrigem se eu estiver errado Mas é isso, se pá, né, mano Eu só queria lembrar o nome Dessa empresa aqui, ó Que era mais fácil, ó Ecolab Ecolab Aí, ó Vai entrar aqui na Ecolab Que já era aqui, ó Ó, cara Vamos parar lá pra vocês E aí a gente encerra o vídeo Demorou? Ainda bem que o Elias entendeu O que eu ia fazer Cê já ia direto lá por dentro Ó, bonitão, hein Só tomar cuidado com as valetas aqui Que, rapaz, aqui tem umas valetas Que é só as valetas, mano Vamos ver se já tem pipa no alto Ah, já tem uns pipa no alto, filho Ó, aqui tem umas valetas, mano Aqui, ó, facinho, ó, mano Tá vendo? Não tem erro, mano E o bagulho é da hora, rapaziada O lugar, espaço é legal Eu já gravei um vídeo aí Inclusive eu fiz um vídeo Uma filmagem de drone, mano Pra vocês, mano Que o bagulho é da hora Tô vendo que já tá pra baixo, velho Ah, que frio Aí o que eu falei pra vocês É só valer Tô com a do Elias é baixa Tem que cortar aqui pro meu cantinho aqui, ó E aí? Cadê os caras? É a carreta, guri Ei, jovens Cê é louco, cachorro Agora não sei se é frio Que eu tô acelerando Parece que não sabe andar de moto, caralho Cê é louco E aí, Elias? Tava com a roda amarrada Menino Deixa eu desligar aqui, rapaziada Da cama pra vocês aqui Aí, rapaziada Chegamos aí, ó Comprimento a rapaziada E aí, Kim Firmeza, monstro? Da hora E aí, jovem Firmeza? Da hora E aí, men Beleza? Da hora E aí, jovem Da hora E aí, men Olha ele aí O Marcelo 011 Esse é o bravo, hein O Marcelo 013, 14 E aí, jovem Da hora Os caras erram tudo o número Do meu nome, cara Firmeza? E aí, rapaziada Despaça aí, ó Se liga Outro naif, né, filho? E aí, cadê o Elias agora? E aí, Elias? O que que aconteceu? Rapaz Peraí, vai, vai Entrou até na reserva aqui, velho Não acompanha, não Cantou? Rapaz Será que anda? Eu vi você fazendo a ultrapassagem ali Parecia que você tava parado, cara É a 200 Você tá doido E aí? Será que anda? Anda demais Você é louco E a mãozinha do pai Tá emocionado, jovem? Falou com o sonho dele É dar uma volta na garupa Demorou, cachorro Só que aí é a 260 Tem que amarrar com o capacete no pescoço Você tá doido, velho Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like, mano Comenta abaixo qual tipo de vídeo que você gostaria de ver Com a Z aí, mano Antes que ela vá embora E Não se esqueça, mano Compartilha pra geral Agora deixa eu ir lá tomar um café Passando a casa do gusão Que eu já tô atrasado Fui É nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau